o menino porque vocês estão chorando olha o que você tá chorando olha claro para chorar olá eu tomei para de chorar vocês duas o pessoal eu não sei o que tá acontecendo eu já toquei a prazo já deu ele já fiz tudo mas ela ainda continua chorando não vai chorar eu dou a chupeta e ela solta esse peito ela não quer ó o que que eu faço já sei eu vou ligar para doutor ela olha segura que seu pede para você tentar para chorar né agora eu vou ligar para doutor ela oi a minha filha a Leiana Clara estão chorando muito eu já dei leite já botei fralda delas e ela continua chorando ai 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 traz ela aqui no meu consultório tá bom doutor ela vou levar elas agora vamos lá filha para pediatra pronto vou levar vocês para pediatra vamos lá oi médica lá oi então como eu já disse para você no telefone a minha minha filha ela tá chorando muito eu não sei o que é as duas estão chorando sim doutora eu vou terminar primeiro a Aia tá certo doutora não sei como você tá enxergando com esse óculos vamos lá filha vamos lá a Aia vou examinar você vou ver seu coração por que você tá dançando doutora o coração dela tá batendo muito bem agora vamos ver se ela tá com febre vamos contar até três um dois três E aí ela está com febre você sabe o que ela tem doutora vou fazer uma receita para ela Obrigada eu vou comprar esse remédio para minha filha tomar então agora você vai ver a Ana Clara tá bom doutora deixa que eu ver o que ela tem doutora calma 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 que eu tô vertigando e a gente precisa dar uma atenção nela como assim doutora ela tem medo de gestão então você precisa segurar ela para me dar a gestão pegue ela fica aqui ela que eu vou pegar a sua irmã para ela tomar uma gestão e vai ficar bom calma filha não chora vai ser bem rápido pronto ela a a a a a clima tá pronto agora vou dar a injeção calma Ana Clara avastando você rápido se você ficar aqui então vamos lá Muito bem, você tá uma mocinha Ai, tá aqui sim, Laila Você acabou, né? Eu vou passar a receita pra ela E qualquer coisa você volta aqui Até que eu estou mais calma Aleluia Prontinho Vou pegar aqui a receita pra ela Ai, essas receitas aqui Eu vou comprar pra ela, dá pra mim Muito obrigada, doutora De nada, sabe? Doutora, vamos dar um like? Vamos pedir um like Doutora, vamos pedir um like pro pessoal? Sim Gente, esses Bebê Reborns são da Se Fortuna Eles são muito realistas, né, pessoal? É a maior site de Bebê Reborn do Brasil E também tem o canal Se Fortuna Conhece aí, pessoal Obrigada, Se Fortuna E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like E se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Tchau 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 Agora mesmo eu tenho que comprar Tchau Meu Deus Tchau 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 Tchau